Vou soltar o som porque começou o Amarelo God, eu tenho 1 e 46, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 39, beleza, Amarelo, vem a equipe da Astralis com Config, Farleague, Gleivinha, Flame, Baiter F e ele, Megamente, Zipex, Uuuuh, e a equipe brasileira, Amarelo, da Fúria, vem com Drop, vem com Yuri, Arte, Cacerato, e ele, Zipex, Napa, aê, cadê, cadê, cadê o grito da torcida, cadê os emotes da Fúria, falou dele, tá aí, ó, toma esse tapa de P2000, na sua cara, Config, a C4, chegou no bombe da B, vai ser colocada no solo, setup de retake daqui brasileira, trabalha aqui pela região das salas de tropeus, o Goiabinha sendo eliminado, Blame F traz de volta, nossa, o Blame agora pega o Arte ali na passagem, na descida da rampa, o Drop também já leva a HS, mas esse pixel do Gleivinha é muito forte, é um pixel que só aparece o cucurusco do jogador, aí o Blame F vem aqui, sorrateiro, trocar tiro com os brasileiros, três eliminações ali na conta do safe, mas quatro de vida pra ele, fica difícil, round, um a zero, Astralis. Um a zero pra equipe da Astralis, três kills do safe, tem que sair, né, tem jeito, quatro de HP, sem kit de fuse, deu bom pra ele, mas pro restante da equipe, não deu bom, um a zero pra Astralis, e um setup que eles conseguiram fazer uma descida rápida. Olha esse tapa. Bom, sabendo do lado CT, Amarela, e sabendo do time brasileiro... Típico de um baiter isso que ele fez. Pois é. Ué. M4A1, herói. Sim. Não foi que eu não, pegou três jogadores, né, então vai jogar M4A1S, o safe, já eliminando o Gleiv... Ah, o Fire League precisa parar de comprar essa arma aí, rapaz. Acho que o que zica ele é essa skin aí, não é possível. Essa zebrinha que ele usa aí. Bom, aqui um a zero, quatro contra quatro, um round, onde tem a M4A1 nas montinhas, né, M4A1 nas mãos do safe. Agora, eliminado também o arte ali pelo config e pra equipe da FURIA recuperar aquele M4A1 ali... É a boa. Deixar o jogo lá, né, pô. O problema é que o Kofeng pegou ela. O problema é que como é de chegar até ela, né, até o armamento que foi pego ali pela equipe da Astralis. 2 a zero por aqui. 2 a zero pra equipe da Astralis. Os brasileiros com certeza vão fazer a compra, eu acho, tá, eu acho. Pelo dinheiro também do safe, amarelo. Era melhor fazer um pistolete, né. Não compensa tanto fazer um armado e deixar o safe sem a economia pra acompanhar o time. Se conseguir recuperar algum armamento, dá bom também, né. Vamos ver. Ele tinha... Quanto ele tinha no round passado, né? Ele gastou 650 do colete. Então com esses 350 são 1.000, mas... Não, ele gastou só os 2.900 da M4. Ele comprou colete também, não comprou? Sobreviveu, né. Sobreviveu do round 1. Mas ele tinha colete já? Tinha, tinha, do round 1. Ah, tá. Então, gastou 2.900. Então ele tinha 3.000 e mais 350 aí. São 3.250, é isso? Não. Só 2.900 que ele gastou. Ué. Com os 350 que ele tem. O Art dropou pra ele. Dropou pra ele. Está jogando bem, né. Começou bem. Então, justo. É justo. Acho justo. Essa... Essa arma dropada nas mãos dele aí. Leva alguns disparos ali pela região da montanha. E como veio pro round armado aqui, a minha dúvida é, Napa. Se ele tinha colete 1, ele poderia tentar sobreviver com 1.900 que ganhou agora nesse loss bonus. Será que não viria uma Alp nas mãos dele? Acho que viria. Se ele fizesse eco seco. Sem nada, assim. Pelas 3 eliminações. Se ele gastou 2.900 com 3 e... Tralala que ele tinha dentro do round. Mais 1.900 agora. Viria uma WP. Não? Não viria. Não viria. Não viria. Depois te explico. Aqui. O safe caiu. Já dentro do round. Tem Yuri. E quem é que está com ele ali? É o Art que está com ele. Marcando ali. O Art caiu aqui na região da Lodors. Trouxe de volta o Yuri. Passagem pra B acontecendo de novo pela Astralis. Jogo mais cadenciado. Eles fazem menção de que vão partir pro bombo da B. Mas, na volta aqui, já vão pra cima do drop que está ali pela A no metal. Jogadores entrando na casinha. O drop continua cravado por aqui. Eliminado pelo Parleague. C4 avança pro bombo site da A. Molotov pra evitar a subida dos jogadores. Pelo duto. 3 a 0, Astralis. 3 a 0 pro equipe da Astralis. E o Cacerato não fez uma boa leitura. Pelo menos da rotação da equipe da Astralis. Eles fazem o fake do bombo da B. Sabendo o que tem por lá. O Yuri. Eles voltam. Retornam pelo lobby. Voltam pro miolo. A região do lobby. E tentam avançar o bombo site da A. Com sucesso. Amarelo. O ponto fica pra eles. 3 Astralis. 0 Fúria. A Fúria vai guardar armamentos. Los Bonos também sobe. Vai chegar ali nos 2.9 pra esse próximo round. Acredito eu. Então, a gente pode fazer aquela... Aquela... Semi compra, né? Amarelo. Uma compra aí de pistolas. Talvez o colete. É interessante. Ó, tava ouvindo ali a comunicação pra ver se entendi alguma coisa. Não deu certo. Bom, 3 a 0 por aqui. E... Olha, né? Agora é aquela questão, né? Joga com pistola e colete aí. Quem sobrou vivo trabalha com mais armamento. O safe evita, né? Compra apenas uma CZ. Já talvez imaginando trazer a WP pro round, pro jogo. Um bom dia pra Pietra que tá chegando com a gente também. O Cacerato começa aqui eliminando o Gleim F dentro do round. The Dark também. Bom dia pra você, The Dark. Tamo junto. Cacerato, 8 de vida. O Yuri avançou com o safe aqui pela região da sala dos troféus. E aí é aquela questão de jogar com o coleguinha, né? O safe fica... É, mas aí jogou muito bem. É difícil de fazer esse tipo de jogada pra cima dele. Disparos do Art aqui pra cima do config do 3v3 agora. É um round delicado, né? Um round... A diferença de armamento é muito grande. O Art tem uma K. Vai segurando a movimentação. O Gleim tá de frente pra ele. Continua aí. Se a gente conseguir passar pra dentro do miolo... São duas armas pra recuperar. Aumenta a nossa economia. Porque a gente, pelo menos, vai deixar de comprar duas armas num próximo round. Então, pro Cacerato, compensa também tentar pegar o armamento. Tem ali disponível. Se eu não me engano, tem uma K logo na frente dele ali. Olha, ele vai pegar. Pegou. Beleza. É guardar e jogar o próximo round nesse 4x0. Não é tão ruim ainda esse 4x0. Tem que ganhar esse próximo armado. Isso a gente tem que colocar aqui como ponto-chave. Porque daí se a Astralis vence pra um 5x0. Sabendo que a gente não tem tanta economia, né? Por conta de entrar em round armado, round econômico, round armado, round econômico. Então, a gente sabe que a equipe da Astralis pode abrir o 6x0. Se abrir o 6x0, Amarelo complicou. E complicou demais. Então, esse round aqui, como a gente costuma falar, né? Pra partida, pelo menos pra essa nuque. É muito, muito importante. É, Amarelo. Ponto. Da 0x0 Nation. 3x3. O jogo lá tá rolando na Ancent, Napa. Tá rolando na Ancent. É pique nosso, hein? Isso é bom. Eu gosto de ver a Ancent sendo jogada. E gostaria de ver mais equipes brasileiras pedindo a Ancent, jogando a Ancent. Nossa. Mas aí... A equipe brasileira foi lida. Aí é um round que já basicamente vai pra conta da Astralis, né? Já fica mais difícil. Pra equipe brasileira... O safe faz a segurança de setor aqui na região do fora. Três vivos apenas. Ele até tem a AWP nas mãos, mas... Olha. 5v3, o início de round que a Astralis fez aqui com dupla eliminação. Vamos dar uma olhada. Eu não vi onde jogadores morreram, Napa. Fora. Fora os dois jogadores? Fora em miolo. É. É difícil. O round aqui pra equipe da Fura. Um começo de jogo... Delicado. É, vamos dizer assim. Pra equipe brasileira, a marcação feita aqui... Pela região do... Nossa, muito tiro pra cima do drop. Ele tenta fazer a vista ali pro setor do fora. Enquanto o safe desce pro bombe. Na B tem marcação ali feita pelo Yuri. Mas aí é um jogador solo na B, né? Difícil. Ele tá sozinho ali atrás do bombe. E tem muita gente pra cima dele. Ó, o Zipek já pegou primeiro. Ele e o Yuri foram eliminados. 5x0 a Astralis, Napa. 5x0 pra equipe da Astralis? Tá na hora já. É. O problema todo é que eu não pediria o pause no... Nesse... É. Dá pra pedir o pause nesse round, amarelo. Dá pra pedir. Dá pra pedir isso. Tá na hora já. 5 pontos assim. É. O que a gente tem que fazer de leitura de jogo, né? Onde foram todos os rounds até agora, amarelo? Onde foi o final dos rounds da equipe da Astralis? Foram pro B. Né? A variação tática da Astralis é qual? Pega uma eliminação, pega uma segunda eliminação, tenta trabalhar o fora. Se conseguiu uma eliminação no fora, vai, desce o secret e vai embora pro secret rápido. Pra ganhar esse espaço lá embaixo. Depois, acontece o quê? Vai de novo dentro do miolo, deixa um jogador costa, avança pro B. A gente só teve... Bate fora. Bate fora e presta atenção na hora que vocês forem bater fora. É. Pois é. Essa é a leitura de jogo. Por quê? A Astralis explora bem a região do fora com uma dupla. Enquanto isso, no miolo, três jogadores ficam trabalhando. Um dentro do metal e dois ficam na região do lobby ali, esperando avanços. A gente, amarelo, precisa entender isso. É um único round que a equipe da Astralis finalizou no Bomb da A. E foi aquele round que o Farleague jogou a Molotov na boca do Duto. De resto, foi tudo pra B. Então, é trabalhar essa região do fora e também não avançar pelo B. É esperar um pouco. Deixa os caras trabalharem. A lobby é deles. O miolo é deles. Mas a entrada do Bomb A e a entrada do Bomb B é nossa. Então, a gente tem que defender esses pontos. Não podemos cometer erro com avanços. A equipe da Astralis é uma equipe punitiva nesse começo de round. E por conta desse começo de round, eles trabalham a rotação. E assim... É aquela questão, Napa. Usa as granadas ali pra ganhar esse fora também, né? Deixa o smoke na frente, passa pra garagem, tenta segurar a movimentação ali pelo Secret, como o Arte tá fazendo agora. Deixa uma marcação... É de uma maneira um pouco diferente, né? Falta um pouco disso. Desprende um pouco desse Bomb A e faz uma marcação mais espaçada, mais voltada pra região ali do Secret, segurando a rampa com dois jogadores. De repente, um ali abaixo do Cat, mais dando segurança pro setor do fora, rotacionando aquela passagem que tem a marcação de quem olha fora pra quem olha abaixo do Cat. Então, tenta fazer algo nesse sentido. E o Bomb 7 dá. É que agora eles vão atacar o Bomb D'A e vão conseguir fazer a entrada inicialmente. O Safe segurou o Gleite, tendo disparo, pega mais um jogador, vai pro terceiro, o Far League traz de volta. Tem passagem ali acima do Tasso também, com eliminação pra cima dos Ipex. Far League de volta, trouxe de volta duas vezes. Cacerato dentro do Bomb. Olha, o Cacerato, Napa, ele tá num posturamento complicado. Levou a melhor ainda pra cima do Far League. A C4 vai sendo colocada no solo. O Arte tá saindo do duto. Fansu Yuri, ponto da Púria. Aí, amarelo, é isso. É exatamente isso. Bora, baralho. Truco, ladrão. Pronto. Segura a marcação, trabalha sem avanço, espera a equipe da Astralis atacar. Faz um posicionamento safe. Faz um posicionamento padrão. A gente ganha desses caras. Esses caras tão numa fase horrível. Olha, pra falar a verdade, a mira do Glaive não funciona. Se botar pressão no config, não funciona também. Round rápido. Cachorrada da Astralis. Que vai dar errado. Olha o Glaive aí, ó. Round rápido da Astralis aqui. O drop pegou o primeiro. O Cacerato finaliza também o Z-Packs. E assim, esse mapa aqui, normalmente, o config tem boas atuações, né? A gente já vê aí, por vezes, o config nessa NUC. É um jogador que costuma trabalhar bem. O Yuri aqui avança e pega o Far League. Dois vivos apenas tem a equipe da Astralis. Vou falar. Não acho que deva fazer esse tipo de jogo a equipe da Fúria nessa situação que se encontra. Um 5v3, um 5v2. Esquece. Não busca jogo. Deixa os caras virem pra cima. Deixa eles tentarem trazer o round. Assim, deixa povoado o bombsite da B. Deixa povoado o bombsite da B. A passagem pra B. Trabalha de uma maneira mais sólida dentro dos bombsites. Porque, sim, eles vão querer fazer alguma coisa no sentido de, pelo menos, colocar C4 no solo. E aí, a equipe brasileira... Ah, ficou pá, né, config? E aí, a equipe brasileira pode levar vantagem em cima disso. O único problema é F eliminado. 5v2 por aqui. Porque numa dessa, num avanço desse, perde um ou dois jogadores. Equilibra muito o round. Então, acho que... Para um pouco a mira ali, quando tá na vantagem, pra deixar a equipe da Astralis se perder no jogo. Sim. É, a gente sabe que um CT agressivo, bem encaixado, funciona, né? E desestabiliza, principalmente no Manuki. Só que, por que que eu falo do config amarelo? Quando o config tá pressionado, a mira dele não funciona. E a gente já viu isso por várias e diversas vezes. Então, segura um pouco a mira. Deixa os caras virem trabalhar. Deixa eles virem pra cima da gente. Pra poder a gente ganhar alguns pontos a mais. Eles têm muito dinheiro ainda. Nesse round aqui, já vai complicar um pouco a situação. Porque sobra dinheiro apenas... É, mas sobra dinheiro ali pra três jogadores. Se eu não me engano, o config gastou tudo. É, o config recebeu um drop. Quem ficou com mais dinheiro foi o Zpex, amarelo. O Flame F zerou. Resetou. Ele recebeu esse drop do Farleague, eu acho, viu? Do Farleague. Foi do Farleague. O Farleague tinha 10 mil e tal, tá lá. Tinha bastante dinheiro. Gastou 9 mil e pouco o Farleague. Mandar um bom dia pra Suelen, your gamer, amarelo. Tá aí no chat. Bom dia. E desejar sempre as melhoras pra ela, né? Falou que tá internada, mas tá bem pra ali, ali. Então, que continue assim na busca da melhora. E, claro, a saída é essa internação logo, tá, Su? Tamo junto. Tamo junto. Bom dia, melhoras, tudo de bom. Pra você, Suelen. E também pra mãe dela, né? Sim, sempre. E... Ah, chegou o van a diesel, não é pra você. Aqui. Marcação feita pelo safe agora bem distante. Tá quase lá na base CT. Fazendo as vistas ali, pegando eliminação pra cima do config. A descida pra região do secret da equipe da Astralis. Alguém precisa rotacionar. Isso. Desceu o segundo jogador por ali, no auxílio do Cacerato. O Glaive passou e pegou eliminação pra cima do jogador brasileiro. Já tem o Art dentro do bombe. Já fazendo a marcação pelo Breaking Bad. A abertura de pitch. Ele pega o primeiro. Segura o spray. Segura o segundo. O Yuri também eliminado. Farleague também caindo o Art. E tem skills. Agora, Benter F dentro do bombe site da... É só sabe jogar assim, né, filhão? Que beleza, hein? Esse aí é o Lurker, Napa. 5x2 agora. 2x1. Blame F contra safe. Art. Ele vai partir pro bombe. Tem o safe ali. Ou não. Vai não, né? É. Tem ninguém lá pra poder chamar atenção e você pegar jogador de costas. 5x3 por aqui. 5x3 por aqui. O ponto vai ficar com a equipe brasileira. Ufa! Pensei que ele ia pra cima, amarelo. Porque, querendo ou não, o Art tá ralfado. Safe de AWP. É difícil. Era um 1v2 aqui complicado, né? Pra ele trazer. Mas, com pouca vida no Art. Ainda bem que ele não foi. Então, o ponto aqui é brasileiro, amarelo. É nosso. 5x3. Vambora, amarelo. É. Aqui o Art jogou muito bem o round. Fez uma boa segurança do bombe. Um belo spray também ali, pegando dois jogadores no Breaking Bad. Na sequência, pegou o Fardig, que até tentou trazer de volta. Havia pego uma eliminação, né? O Fardig conseguiu um abate, mas na sequência foi abatido também pelo Art. Agora, round mais rápido do Config por aqui. Nossa. Avançou ali pela região do Terra. Foi eliminado pelo Art. Tem passagem acontecendo lá na região do Secret. De novo, ganhando espaço com três jogadores por ali. Inclusive, a C4 vai naquele setor, Napa. E o Art aqui. Já veio o primeiro jogador. Toma disparos. Foi eliminado pelo Glaive. Agora, a passagem é rápida. Os jogadores já estão dentro do bombe. C4 vai sendo colocada no solo. Disparos por aqui, para cima do safe. Ele tira a cara inicialmente. Enquanto isso, lá no lustre do castelo. Olha, se isso aí é um lurker, Napa. Eu sou o Cometa Harley. Desculpa. Alô, Lia. Não, não dá, Napa. Não dá. Isso aí... Ela vai que... Não é possível. Não é possível. Que joguinho quesito esse do Blame F, para não falar outra coisa. HE aqui para cima do Z-Packs. Tem movimentação, eliminação dupla dele para cima de safe. Yuri, Blame finaliza. Ponto das tralhas. 3x3 as tralhas. É. É o que eu falei. O config. Ó, tá vendo? Achei que não tinha nada fora. A gente matou um e... Só que não desconfiou, né? Tinha que ter desconfiado. Tinha que ter desconfiado sempre. O Blame F sempre faz esse tipo de jogada. No round anterior foi assim, né? Bora aí, Drop. Bora aí. Os rounds são assim. É. Mas é o que eu falei do config, amarelo. Ele está pressionado. Ele não consegue jogar. O Far League fez as vistas. Conseguiu ver a passagem do safe. Ele viu o safe. Eu bem ali, a passagem do safe. Fez uma boa segurança de setor. Pega mais uma eliminação, Far League. Você não é disso, Far League. Devolva o meu Far League, meu goiabinha. Não consegue acertar tiro aí, por gentileza. Isso, esse aí. Esse é o Far League que eu conheço. E continua assim. Abertura dupla por aqui. Ele levou o Drop na sequência eliminado pelo Art. Tem avanço do outro lado com o Blame F. Sendo ele... É, Blame F. Se você não esperar seu time jogar, você não faz nada. É literalmente isso. O Art aqui cai dentro do bombe. Dois contra um. Yuri. Até que ele para cima, viu, Napa? Porque... É, não. O Art não compra. É, vai forçar no próximo round o Art, né? Aliás, a equipe brasileira... Com os bônus que tem... Não tem o melhor dos mundos aqui na sequência de jogo, não. Tem passagem para dentro do bombe. Ele vê o primeiro jogador. Dá alguns disparos. Tenta ali fazer a HE. Vai ser pego pelo jogador que está na casinha. Zipex para cima. Dei, ane 7x3 no marcador. Olha, essa passagem indo fora do Far League com... Três eliminações, amarelo. Complicado. É difícil perder ponto dessa maneira aqui com esse jogador ganhando espaço no fora. É, na verdade, para a gente era ruim por conta dos armamentos, né? Mas dá essa confiança para o Far League. Eu vi um Far League ontem que matou 27 bonecos. Foi ontem? Ou foi antes de ontem? Acho que foi antes de ontem, amarelo. Foi, não. Foi no play-in. Eu sei que teve um jogo, realmente, que ele... Foi no play-in. Teve um jogo muito bom. Muito bom. Foram três jogadores, né? Que ele pegou aqui nesse round. Então, assim, deu muita vantagem. Está melhorando o jogo dele, né? O Far League. Uma coisa a gente tem que dizer. A gente brinca bastante com ele, mas... Ele está melhorando bem. Ele está evoluindo bem o jogo dele. Aqui, marcação de avanço para o terra. Os jogadores brasileiros permanecem ali dentro do bombe. O Cacerato está de lado. Tem uma smoke feita. Vai ser pego de lado o jogador brasileiro. Ninguém fez a segurança de setor. Dois eliminados de cada lado. Agora, dentro da casinha ali, o drop fica sem ter o que fazer. No round, C4 fica dropada pelo caminho. Safe traz de volta a eliminação para o Far League. Ganha espaço aqui, coletando a K47. Com rotação da equipe das tralhes. Eles vão lá buscar C4, é bem verdade. É, eles têm que pegar C4 e vem para o 2v2. Glaive e Blame F. Vão voltar para essa análise. Vão partir para B, né? Creio é. O Glaive já está avançando por ali, ó. Chegando na região da rampa. Agora, cabe a equipe da FURIA, Napa? Também entender que não está fazendo barulho nenhum no bombsite da A. E descer para B. E é mais um round que parte as tralhes. Depois do meio do round. Depois do... Quase do round aí. Completamente destruído, acabado. Eles vão para o bomb da B. Isso daqui é um padrão da Astralis. A gente tem que entender isso daqui. É, aí a AK-47 prevaleceu diante M4A1, né? A força dos disparos da AK. Tem jogador dentro do bombe. Quem faz a marcação por ali é o Blame F. Vai para cima o safe. Aí, deixar uma molotov ali nos pés do jogador. Ganha eliminação para cima dele. O Blame F. Ponto da Astralis. Bom, vamos lá, amarelo. Três jogadores dentro do bombear. Nenhum jogador nosso olhando para a parte do fora, para a entrada do terra. Poderia ter alguém mais próximo ali, mais conectado na base CT. Bem recuado mesmo, só olhando a entrada do terra. É para saber se tinha alguma passagem. Por quê? Porque nessa passagem aí, o Glaive conseguiu pegar duas eliminações. Ele demorou para fazer a passagem, mas foi ganhando fora pouco a pouco e conseguiu chegar. Toda vez tem dois jogadores no fora trabalhando nessa região. Toda vez tem uma variação tática. Ou descida rápida para o secret ou a passagem para o terra. Não dá para trabalhar dessa maneira. 9x3 está complicado. Ou... Esse mapa aqui vai ser muito complicado. Ou trabalha nesse mapa para tentar diminuir o caos que está se criando. Ou já faz logo a passagem para o próximo mapa. Vamos jogar o nosso de escolha. E a gente segue com a miragem resetada a cabeça. Pelo menos com a cabeça resetada. É, aqui 9x3 não tem muito o que fazer. Não tinha, né? Muito o que fazer dentro desse round. Era um round mais econômico para a equipe brasileira. Então, conseguiu o Astralis aqui fazer um ponto mais clean. Um ponto mais tranquilo. Vou dar só uma olhada aqui na... Bom, 9x3 tem o pedido de paus da equipe da FURA. Uma desvantagem gigante já dentro do mapa. Muito complicada a situação da FURA nesse primeiro mapa do confronto, né? E deixa eu dar uma atualizada aqui. Nos confrontos do outro lado virou 10x5 para a equipe da FASE. Bom, a gente tem mais um armado. Tentar fazer esses três últimos pontos seria uma boa. Olha a confiança do Config, Amaral. O Config está tão confiante que ele já tomou ali, né? Os danos e saiu do confronto. Foi embora. É, foi embora. Vai jogar mais recuado. O Gleive aqui caiu diante ao Yuri. O Art continua avançado com o Yuri recuando. Aí, essa marcação do Art aqui fica legal. Porque o jogador Yuri recuou. Então, tem um ganho de espaço aqui feito com dois jogadores. Um de cada lado para esse setor do FURA. Na abertura, leva o melhor o Art também para cima do Goiabinha. Esse é o Goiabinha que eu conheço, Napa. Aqui, cinco contra dois. Zipex e Blame F sobrando contra cinco jogadores, né? Agora é só segurar, deixar o tempo passar e deixar a Astralis partir para o jogo. O jogador marcando pelo circuito, segura ali a movimentação. A equipe da Astralis ainda esperando. Olha como a Astralis joga. A Astralis fica parada. Sabe que os jogadores da FURA, hora ou outra, vão tentar buscar informação. Já tem a ciência disso. Olha aí. Toma. Foi visto ali. É, também com esse spray maravilhoso aí. É, eu iria atrás de Kill. Bom, aqui o que mudou, Amarelo. Olha, está ganhando Astralis. Tudo bem, mas... Esse spray aí... O que mudou para a equipe brasileira? A marcação, né? A leitura. São sempre dois jogadores na parte do fora. Art e Yuri dominaram o round. Fizeram o ponto. Coloca um jogador para B, deixa dois jogadores no A e faz essa rotação aqui para o fora. Traz mais força no fora. Coloca mais jogadores. Esse embate do fora aqui tem que ser trabalhado com smoke também, viu? Porque a equipe da Astralis, de imediato, de início de round, eles vêm forte ali fazendo... Batendo pela região da montanha. Às vezes aparecendo por baixo também com dois jogadores. Então tem que sim ter cautela nesse setor. Não é simplesmente avançar ali com a cara e com a coragem. Dá uma olhada. Eles vão... De novo. Dessa vez não. Ficaram mais presos. Dá para mudar a postura. Pois é. Por quê? Porque a equipe da Fúria agressivou mais a região do fora. Estouro. Aí caiu o primeiro. Traz de volta ali o drop para cima do Glaive. Vem mais uma flashbang. O drop permanece fechado dentro do bombe. Vai para cima dele. O config traz de volta a eliminação. Quatro contra três. E um round rápido agora da equipe da Astralis. O Yuri pego pelo jogador Far League. Tem que sair. 10 a 4 por aqui, Napa. 10 a 4. E o round rápido da equipe da Astralis deu muito bom por conta da Izec. Uma Izec bem realizada. Deixou os brasileiros cegos. Conseguiram fazer a entrada coordenada. Isso da Astralis também é um negócio que não dá para falar que não é bom, né, Amarelo? A entrada sempre que a Astralis faz é muito bem coordenada. É muito bem orquestrada. Os jogadores fazem uma passagem sempre limpa. Beleza, safe. A WP acho que está segura nas mãos do nosso jogador. Resta saber se ele vai conseguir resistir. Ah, resistiu. Pegou o Far League também ali. 10 a 4. E vamos para o último round dessa primeira metade. A Astralis com uma grande vantagem contra a fura. Uma vantagem muito boa que construiu a Astralis até aqui. Vamos ver como é que vai ser essa... Agora um setup de Double Alp, hein. Etape de Double Alp para a equipe brasileira. Molotov ali. O Yuri mais alta na região. Está pegando fogo aí, bicho. Olha aí. E continua, hein. Porra, olha ali o Blame F fica com 20 de vida. Mas para ele tanto faz, né, porque ele é o último a jogar mesmo. Aqui, marcação de passagem para a região da sala dos troféus. São quatro jogadores naquele setor. O Far League é o primeiro a dar a cara. Foi eliminado pelo Yuri. E aí tem que desconfiar. Veio uma flashbang. O Config está passando por ali. Os Ipex também avançando no setor ali. Fazendo as vistas, né, da marcação. E avançando para baixo do Ketina. Olha, vai achar um espaço, Config. Aqui não tem ninguém de olho, hein. É, e eles vão explitar para o ar. Porque dois jogadores passaram por Ketina e dois jogadores estão pelo rádio. Eles vão fazer a volta e vão agressivar. Dá uma olhada. Lá vai o Config. O Config buscou espaço aqui, não achou ninguém. Jogadores brasileiros todos fechados no bombe. Tem porta sendo aberta ali. Dá para ouvir. Então os jogadores podem fazer esse split. O arte está cravado ali no metal. O Config está subindo. É, se bem que o drop está de olho, né. Ele pelo menos desconfia do que está acontecendo aqui para esse avanço. Agora fez o controle do jogador da Astralis. A abertura para cima do drop. Ele pega o abate para cima do primeiro. Só pela iluminação. O safe traz de volta. Fecha aqui pelo metal. Tem jogador nas costas dele. Três contra dois. A C4 passando por ali. Sendo colocada no solo pelo jogador da equipe da Astralis. O arte pegou pelo Blame F. Passagem feita de volta ali para o terra. O safe viu o jogador voltando para o terra. Sabe que tem um adversário por ali. Acima da casinha tem marcação também. Abertura de pixel aqui. O safe pega o primeiro. Vai para cima. Segundo também no disparo. Ponto brasileiro. Dez a cinco por aqui. Tem fineles, amarelo. Vambora. Vamos torcer agora para essa segunda metade ter o nosso, né. Pistol. Dez a cinco Astralis. Mapa deles. Situação difícil, mas não impossível. Vamos para o intervalo comercial. Hoje a gente está de volta. Tamo junto, chat. Valeu, amarelo. Até já, senhores. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Hey Future Pros, I saw Big doing a nifty little boost on Nuke during the European minor open qualifiers, so I thought I'd quickly show you all how to recreate it. To do this boost you will need two Future Pros and one op. Future Pro number one, you'll be acting as the stool. It's important work and your contribution is appreciated. Run over and hop onto the far left railing and crouch down. When Future Pro 2 is on your head, stand when they jump and then just chill out. Future Pro number two, you will get to have all the fun. Follow Future Pro 1 and get onto their head using the close railing. Jump again to allow your stool to stand. Now aim towards this gap and line yourself up so this railing lines up with the edge of the direct close wall. Position your scope so you're aiming just below the painted blue section. Then fire your orb when the timer is just about to change from 148 to 147. Here you can see the exact moment when CSN made his shot. And that's it. With a bit of luck and a willing teammate, I'm sure you can hit this shot at least one in every hundred rounds. Good luck. 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 Smoke apagada para a região do Duto. O Cacerato avançou. O Safe pega o primeiro. Parte para cima. Mais dois eliminados. Traz de volta ainda os Epex para cima do primeiro jogador. O Glaive segurando aqui a marcação. O Cacerato vai voltando por ali. A C4 agora que vai sendo colocada no solo. Viu o jogador da equipe da Astralis. O brasileiro. Troca tiros do Config. Pega o Yuri aqui na região do Duto. O Glaive permanece vivo ainda no 2v2 aqui. Olha, o round ficou esquisito, hein, Rafa? De repente ficou muito esquisito o round. O Safe leva a melhor para cima do primeiro. Tira a cara do confronto. Dois contra um. Agora é só trabalhar aqui. Isso. É só trabalhar o strafe para cima do adversário. O Safe foi eliminar. Ah, que isso, Config? Pegou ali o Safe. Tenta dar os disparos. Faz a vista ali do jogador. Não vai defusar ainda direto. Tenta o Cacerato chamar atenção. Parte para o 1v1. Sabe que o jogador não está defusando. Clica de novo. Vai embora o Config. 10x6 por aqui. Vamos aí, Fúria. Vamos aí. 10x6. Nosso demônio do pistol. Está on, né, amarelo? Que bom que na série começou bem. No primeiro pistol não venceu, mas conseguiu 3 eliminações. E nesse daqui, 2 para ele. Safe. Ponto nosso. Ponto brasileiro. E bem executado também. Apesar de achar que a C4 já teria, né, pela coleta da info, pela rapidez que a gente conseguiu chegar no bomb, mesmo com a C4 sendo eliminada na descida do duto, poderia ter plantado mais rápido. Mas tudo bem. Bom ponto nosso por aqui. Olha, 10x6, a equipe da Astralis tem com o Config ali, M4x1. Mesma instituição que viveu a equipe da Fúria, né? Um dos jogadores ali com o M4x1 dentro do round. Tudo bem que aqui, no caso da Fúria, os demais jogadores não tinham sequer compra nenhuma, né? Aqui ainda vem com o round mais forçado. O Zipex leva o primeiro jogador, tira a carta do confronto. Agora a abertura feita pelo Config. Para cima de Cacerato e drop. Também eliminado o Yuri. É, aí ficou difícil para o Zipex. Cinco contra um, Napa. Azedou. O que é isso? Caramba, de um cara desse tamanho? O que é isso? O que é isso? Olha, eu não quero treinar crossfit não, viu, amarelo? Me recuso. Eu, hein? O que foi isso? Tudo bem que ele é bonito e tudo mais, mas... Não chega a esse ponto, não precisa miar, né? Também nem assim. É, né? Não... É um gato, literalmente. Que isso, amarelo? Não fala assim, não, que... Até... Não é comigo, mas eu fico sem graça nessa hora da manhã. Ah, ué. É? Bom, aqui 11h6, agora... Se tava difícil, rapaz, agora... Mas eu tô com você também, viu, né? Nessa daí eu tô com você, amarelo. Segurava e não largava também. Ai, meu Deus. Exatamente, exatamente. Olha, aqui, né, pá? 11h6. Vamos ver como é que vai ser essa sequência de jogo, né? Esse round, especificamente, é bem delicado, bem difícil pra equipe brasileira, né? Tem a vantagem ali, a Astralis. Tem muito armamento de vantagem também. O config vai aparecer aqui pelo Duto, eliminando o Arte. Eu, olha, vou falar pra você. Jogador profissional é diferenciado mesmo, viu, Napa? Eu acho que eu já passei por essa situação aí que o config passou umas 280 vezes e perdi em 300 delas. Marcação aqui com o C4 colocada no solo, abertura de pixel, joga pra cima o primeiro config, pega também o Blimey F Cacerato. Vivo safe ali contra três jogadores, partindo pro jogo, segurando a movimentação, eliminado pelo Blimey F. Ponto da Astralis, 12h6. 12h6, amarelo. Era um round complicado, mas a gente conseguiu colocar C4 ao solo. Vai levantar um pouco mais de economia. Não é tão bom, acho, que o round em sua forma econômica. Mas... Dá pra gente, pelo menos, fazer um round que compra tolas e coletes de novo. Sim. Dá pra chegar num plant mais uma vez? Também. Eles vacilam? Muito. Muito. Lá do outro lado, amarelo, 15fase600Nation. Lá também tá difícil. Só que o problema lá é que o mapa é da equipe da... Da 00. Da 00, né? Diferente daqui que o mapa é da Astralis. Mas lá... Olha, rapaz. É phase. Phase é difícil. Phase é um time, né? Não, mas é o que eu sempre falei, amarelo. Pra 00, é o total jogo solto. Não tem responsabilidade pra vencer. A equipe tá novíssima, acabou de sair do forno. É uma equipe que tá sem peso. Pode jogar à vontade. Diferente da Fúria, né? Que tá buscando o resultado e precisa encaixar esse resultado. Aqui a pressão tá total pra Fúria. Lembro da Pro League. A Fúria chegou na semifinal da Pro League. Ou seja, a Colônia tem que ser, no mínimo, um campeonato que a Fúria chegue no playoff. A 00 Nation, no atual momento, não tem responsabilidade nenhuma mesmo. Isso aqui... Tem que jogar leve. Por aqui, 13x6, Napa. O Arti sozinho, sem colete, inclusive, né? Porque ele herdou essa K-47 do Yuri, que foi eliminado. Não tinha muito o que fazer no round. Foi abatido agora no 13x6. Agora a gente vai jogar a armada, Amarelo. Agora é a hora da equipe da Fúria trazer, tentar trazer o jogo de volta. Pelo menos a Nuk, né? Que é 13 pontos pra Astralis. A gente tem que tentar diminuir ao máximo essa diferença, sem vacilar. Porque qualquer vacilo aqui joga a gente pra uma economia. E aí, vem aqueles pontos em sequência. 13x6, tem a abertura do início do fim, a equipe dinamarquesa. Aí, aqui, a queda do Arti ali pra região do Terra. Eu acho que ele foi ouvido, né? Pelo jogador que tá no duto falso por ali. Foi visto agora pelo Farley, inclusive. Então, fica assim, tem muito o que fazer. É, não. Se bem que o Farley agora tá fazendo a boa, né? Que beleza, Farley. Você tem uma WP mesmo? Que pressão. Voltou ali o Farley pra tentar o disparo. Agora, olha, finalmente ele usou a WP que ele tem, Napa. Que beleza. Eliminação dupla do Safe pra cima de Farley. Easy Pax e Uri pegam de lado aqui com a C4. 3 contra 2. O Safe ainda avançado por ali. Jogador que tava pelo Terra agora. Tá tentando buscar informação. O Safe. 14x6, Napa. 14x6 pra equipe da Astralis. O round armado não deu certo. É, aí... Aí, assim... 14x6. Não encaixa o round armado aqui brasileira. Já dá pra começar a pensar no próximo mapa, porque esse aqui, pra voltar, vai ser muito difícil. Napa... Ok, 1x0, vamos pro próximo mapa. Partir ali no mapa de escuro e tentar trazer de volta a série. É, tá na hora de pensar já no próximo mapa. Porque aqui... Round mais econômico. Se conseguir o plant dar bom. Será? É, round mais econômico não, tá, Napa? Só que foi um forçado, viu? É, mas é o Los Bonos também, né? Pelo Los Bonos... Sim, sim. O que eles têm aí, eles compram, né? Forçou, foi tudo. Aí, esse smoke agora machuca, hein? Flashbang recupera um armamento ali. O jogador brasileiro... Que isso? Os Ipex caem no bomba e foi... Pego ali pelo safe, na troca feita o Yuri traz de volta. Pra cima dos Ipex, parte pra cima. O Far League eliminado. Blame F esperando o time dele jogar pra pegar a última eliminação. 15x6 pra Astralis. 15x6 pra equipe da Astralis. São nove... Map Points que tem a equipe dinamarquesa. Olha. Mais no mais... É que se vai, já perdeu o mapa amarelo. Já reseta a cabeça, já sai daí com, né? O 1x0 desfavorável. E conversa bastante pra trazer o mapa de escolha. É uma miragem. Astralis, joga a miragem? Joga. É uma boa miragem? Não é. Não é. Me lembro aqui de algumas últimas... Né? Disputas da Astralis. Memoráveis, assim, amarelo. Principalmente... O Far League fazendo a nossa alegria. É. Bem verdade. Bem verdade. Tomara que seja assim hoje, né? Por aqui, marcação... Do Config ali pela região do Metal. Tem... Já fica com um pouco menos de vida. A Molotov não encaixou da equipe brasileira. Devolve com uma Astralis ali pra fazer a marcação do setor. O Config vai avançando agora um pouco. Ué. Ele tá jogando volante? Um jeito esquisito ali que ele virou a mira. Eu, hein? Agora... Opa. O Art levou alguns tiros por ali. Se reposiciona. O Cacerato coleta aquela K47. Na abertura foi pego o primeiro brasileiro. Tenta trazer de volta e pega o Cacerato de eliminação. Smoke ali na frente da região do Gruto. Na abertura, o Cacerato leva o Glaive. Tem mais jogadores chegando por ali. São dois vivos por parte da equipe da Astralis. Um deles, o Blame F, já tá indo pra base... Eu não sei... É, não. Ele tá avançando pelo fora ali, tentando pegar talvez informação. A C4 vai ser colocada no solo. É um 4v2, Napa. Aqui o round favorável pra equipe brasileira. É muito ainda... É muita distância que tem a equipe da Astralis. É muita distância. Assim, pra Fúria aqui é tentar pelo menos, Napa. Estancar, tirar um pouco dessa diferença pra se colocar melhor pra dentro do segundo mapa, né? Pra chegar com mais... Com mais gás, com mais moral, com mais ânimo pro segundo mapa. Porque acho que esse aqui é questão de tempo, viu? Mas, 15x7. Bom, 15x7 e... Agora, naquele desespero dinamarquês de fechar ao ponto de querer acabar logo com a partida, que a gente sabe que a Astralis comete esse leve desespero pra tentar fechar de uma vez. Errou. Errou feio. Aí... Aí o spec veio como, né? O Gal tinha falado, né? Que o spec... O spec poderia ser o spec da Blast, né? Que dá, às vezes, uma... Uns toques de câmera de umas reversas e tudo mais. Eu também acho, viu? Também acho. O Sr. Rushley aí, acho que é spec da Blast também. Opa! Beleza, carcerado! Nossa, obrigado, Config. Meu Deus! Tinha dois jogadores à frente e ele foi eliminado. Também dentro do bomb. Um de vidro, cacerato, Napa! A Astralis vai estar aqui de novo, viu? Eu acho que repete a dose aqui de guardar armamentos pra compras no round seguinte outra vez. 15x8 por aqui! 15x8, o carcerato com essa abertura maravilhosa e com o debate do Config... É... Né? Já falei dele. Continuo falando que é uma mira duvidosa, apesar desses 22x15. O ponto é nosso, 15x8. Lá do outro lado, amarelo, olhando a 0x0, conseguiu fazer uma recuperação. Cinco pontos em sequência, 15x10, 0x0. E num round perfeito, o último round. Ainda colocando o Hopes em situação... É, situação de economia completa pro Hopes, que morreu pós o estouro do cronômetro. Sem de dinheiros, ele consegue comprar uma única decoy e fazer o drop. Beleza. Já é alguma coisa, né? Já é algo, né? Se a gente for olhar sempre pro copo meio cheio, pelo menos ele dropa alguma coisa. Não dá pra falar que ele não dropou. Alguém falar, dropa alguma coisa, ele vai lá e joga uma decoy. Pronto, dropa cheio. Né? Esse ponto, ele refuta qualquer um. 15x8 por aqui. E avanço rápido agora pro Bombsite da A. Passando ali o Cacerato, pego pelo Config. Tem marcação ainda pelo metal vindo de mais jogadores brasileiros. O Config continua pelo duto falso. Agora, tenta os disparos ali pra cima dos jogadores brasileiros. E vai acertando. Olha aí, pegou o Arte também no meio da Smoke. A HE, belíssima feita agora pelo jogador da equipe da Astralis. Cinco contra três. Agora um round mais complicado, com desvantagem numérica. O Centro tem uma WP nas mãos. Vê como é que vai atuar aqui nessa sequência a equipe brasileira. O Config trocou de arma, né? Aquela M4A1 dele já não tinha mais munição. Ele avança aqui pra próxima ao Smoke, descendo o duto. Marcação feita também ali. Os jogadores ainda na tentativa de ganhar espaço, a equipe brasileira. Mas olha, partir pra essa situação de jogo aqui vai ser difícil. É, bom. Obrigado, Zipex. Agora o Safe pega o primeiro. Vai partindo pro Bombe aqui. O jogador Config na descida pra B. O PlaymF tá do lado da Smoke. Tem dois jogadores brasileiros descendo. Enquanto o Yuri segura ainda atrás desse Smoke, esperando talvez uma rotação. São 37 segundos. Troca-tiros por lá. Jogadores brasileiros, Config leva o primeiro. Sempre faz fazendo abertura. Não consegue disparar o molotov.